O Sanji é uma das asas do futuro rei dos piratas, e para realizar o seu sonho, que é encontrar o All Blue e realizar o sonho do Luke, ele vem enfrentando diversos inimigos ao longo da sua jornada. Mas a pergunta que fica é, o que aconteceu com cada um desses inimigos? É isso que nós vamos comentar nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, com mais um vídeo de One Piece aqui no canal falando sobre os inimigos do Sanji. O que aconteceu com eles? A gente já tem uma playlist só falando sobre os inimigos do Luffy e do Zoro. Se você ainda não assistiu esse vídeo, assiste esse aqui até o final, que lá eu te relembro, e você vai poder assistir. Por enquanto, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. O primeiro inimigo do Sanji foi o Ginn, em um momento em que até o Sanji era mais fraco que ele e perderia. Mas por quase morrer de fome e ter recebido um prato de comida, o Ginn não poderia matá-lo. Aqui ele é obrigado a inalar todo o veneno do Don Krieger pra salvar o Sanji, e quase morre por isso. No final ele zarpa levando seu capitão e promete um dia voltar, mas isso ainda não aconteceu e a gente não sabe o que houve com ele após isso. Contra o bando do Arlong, o Sanji luta contra o Kurobi, um mestre no Karatê Tritão. Ele sofre inúmeros golpes em uma batalha aquática, e a gente sabe o quão forte são os tritões embaixo d'água. Mas na superfície, o Sanji sola ele fácil fácil. Após essa batalha, o bando do Arlong foi preso, e só o Hachi conseguiu fugir, assim como eu falei no vídeo do Zoro. Então o Kurobi muito provavelmente está preso em Pell Down, assim como o Arlong até agora. Em Alabasta, os Mugiwara se separam pra lutar contra os assassinos da Baroque Orcs. O Sanji fica encarregado de lutar contra o Mr. Chu Bonkley, em uma batalha de artes marciais. É estilo perna negra versus Okama Kenpo. Nessa batalha, o Sanji teve até alguma dificuldade e saiu com algumas costelas quebradas. Mas no final, acabou vincendo o Okama mais amado de One Piece. Após isso, Bonkley se sacrificou pelos Mugiwaras na fuga de Alabasta. Tentou resgatar seus antigos companheiros da Baroque Orcs, mas acabou sendo preso e mandado para o nível 3 de Impel Down. Lá ele reencontra o Luffy e juntos eles resolvem fugir. Ele também se sacrifica pra resgatar o Luffy do nível 5 e leva ele pra ser curado pelo Ivankov. No final, ele percebeu que pra todos fugirem, alguém teria que se sacrificar ficando pra trás. Com isso em mente, ele fica em Impel Down e abre o portão da justiça pra que todos pudessem fugir. O que aconteceu depois, e que muitos pensam, é que ele morreu. Mas na verdade, ele conseguiu sobreviver e virou a nova rainha do nível 5.5 de Impel Down. Mesmo não lutando sozinho, foi o Sanji que finalizou o Satori, um dos comandantes do Enel. Essa foi uma batalha difícil porque, pela primeira vez, eles enfrentaram o inimigo, o usuário de Haki da Observação. Mas após o Satori perder sua concentração e ser imobilizado pelo Luffy, acabou sendo finalizado pelo Sanji. O que aconteceu com ele depois disso é que, muito provavelmente, foi preso lá na Ilha do Céu, já que não foi digno o suficiente pra ir pra Lua com o Enel. No resgate da Robin no trem do oceano, Sanji foi obrigado a lutar contra o Anzen, em uma batalha culinária. Aqui, o Sanji usou suas mãos em uma batalha pela primeira vez, já que estava lutando contra uma comida. No final, o Anzen foi derrotado facilmente, e após isso, muito provavelmente, continuou fazendo parte da CP7, já que ele só era um segurança adicional da CP9 naquele momento, e não fazia parte do grupo diretamente. Já na Ilha de Eneslobe, o Sanji luta contra a Kali, mas nós sabemos que lutar contra uma mulher é o seu fraco. Ele prefere morrer a chutar uma mulher. Mesmo sendo mais forte que ela, ele acabou sendo derrotado e foi transformado em uma bolha de sabão. O que aconteceu com ela depois disso é que ela foi derrotada pela Nan, e também teve que fugir da marinha após Eneslobe ser destruído. Na história de capa da CP9, eles prometem um dia voltar, e atualmente vimos que Luchi e Kaku entraram para a CP0, então muito provavelmente a Kali faça parte desse grupo atualmente. Mais tarde, o Sanji teve que virar um caçador em busca de caçar um lobinho. Ele luta com o Diabura e sua Inu Inu no Mi modelo lobo. Foi nessa batalha que o Sanji usou pela primeira vez o seu Diablo Jump, e com todo o seu poder ofensivo, ele conseguiu vencer sem muita dificuldade. Mas diferente de Luchi e Kaku, que ficaram desacordados após as suas batalhas, o Diabura conseguiu fugir consciente, e como eu já falei, Luchi e Kaku entraram para a CP0. O melhor a se pensar é que ele também pode ter entrado para essa organização. Em Triller Barca, o Sanji lutou contra o Absalom, em um momento em que ele queria se casar com a Nan, e o Sanji ficou pistolaço ao saber disso, chegando ao ponto até de explodir em chamas. Na batalha entre os dois, o Sanji venceu com relativa facilidade. Após isso, o Absalom fugiu de Triller Barca, levando Moria e Hogback. Durante o Timeskip, ele se tornou escritor e repórter freelancer, usando sua Akuma no Mi da Invisibilidade para pegar diversas informações. Mas aí ele acabou indo para a Ilha Base do Barba Negra e acabou sendo morto, com seus poderes tendo sido roubados e dados ao Shiryu. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele likezão e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem outros vídeos falando sobre o que aconteceu com os inimigos do Luffy e do Zoo. Para assistir esse vídeo, eu vou deixar no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo, por isso é importante que você assista ele até o final. O Sanji ainda teve uma breve luta contra o Duval, onde ele teve que reestruturar todo o seu hostel para deixar de se parecer com o pôster do seu cartaz. Com isso, ele ficou grato por ter ficado bonitão e ajudou os Mugiwaras durante sua passagem em Sabaoth. Após isso, ele fez parte da equipe de proteção ao Sanigo, se doando ao máximo para proteger o navio. Na Ilha dos Tritões, o Sanji luta contra o Adatsumi. Ele mostra sua nova técnica que transforma toda a sua ira em chamas e queima o seu inimigo por completo. Após isso, o Adatsumi acabou se envolvendo em um problema entre humanos e reis dos mares, mas depois de ser repreendido pelo Jinbe, acabou seguindo viagem com ele até entrar para o bando dos Piratas do Sol. Ele foi responsável pelo Sanigo não ter sido destruído lá em Holy Cake, salvando e fugindo com o navio, além de ficar na retaguarda até os Mugiwaras fugirem. E depois ele também conseguiu fugir com os Piratas do Sol. Em Punk Hazard, o haki do gado do Sanji estava ativo. Ao perceber uma mulher gritando por socorro, ele foi até lá e lutou contra o Vergo. Até certo ponto, essa batalha foi equilibrada, mas o Sanji sentiu a potência dos chutes do Vergo. No final, a batalha foi interrompida pelo gás venenoso do Caesar Clown, e após isso, o Vergo foi solado easy-easy pelo Lau, que tinha acabado de recuperar seu coração. Ele teve todo o seu corpo fatiado e acabou morrendo com a explosão da sala de produção do set. De volta à Germa66 para o seu casamento arranjado, o Sanji teve uma breve luta contra o seu pai. Ele acabou perdendo a luta pelo modo escuso que o seu pai luta, sacrificando seus homens em prol de acertar um único golpe. Após isso, Jad foi traído pela Big Mom, teve que ser salvo pelos Mugiwaras, e depois acabou retribuindo para não ficar em débito. Ele ainda foi derrotado e quase morto pela Big Mom, e no final conseguiu sair do território da Yonkou sem muitos problemas. Atualmente ele está em batalha contra o Caesar Clown lá na Germa66, mas que não sabemos o resultado. Não poderíamos deixar de contar a sua luta mais triste. Nesse caso, foi contra seu próprio capitão, onde o Luffy não revidou e só o Sanji bateu. Depois disso, o Luffy ainda teve uma breve luta contra a Big Mom, derrotou o Katakuri, e foi derrotado quatro vezes pelo Kaido e quase morto em todas elas, para no final despertar em Nika e vencer. Ele se tornou o Novo Yonkou, e o Sanji é um dos seus comandantes. Ele também teve uma breve luta contra o Oven, onde podemos dizer que ele venceu sem muitos problemas, já que foi mais rápido e efetivo sem que o inimigo percebesse o que o atingiu. Oven é esse que ainda foi derrotado pelo Itiji, e depois participou da batalha final contra os Tritões, mas que resultou em todo mundo fugindo da ilha. Numa história de capa recente, ele foi afetado por um gás alucinógeno do Caesar Clown, que fez ele lutar contra o Katakuri. E nós não sabíamos o resultado dessa batalha. Em um ano, o Sanji luta contra o Page One, usando seu traje de batalha da Germa66 pela primeira vez. Uma batalha onde podemos dizer que ele se saiu como vencedor. Depois disso, o Page One lutou na Guerra de Wano, e acabou inicialmente sendo derrotado pelo Luffy. Ele perseguiu só Pinami e Otama, mas não conseguiu pegá-los. Até que foi derrotado com a Big Moon descontando toda a sua raiva e um soco com um haki do reavançado nele, e ele não se levantou mais. Após a guerra, muito provavelmente ele foi preso em Udon, assim como King e Queen. Podemos dizer que ele ainda lutou contra a Black Maria, ou se fez de saco de pancadas para ela bater. Como sabemos, ele prefere morrer a chutar uma mulher. Mas para momentos assim, temos mulheres no bando também. E a Robin toma seu lugar na batalha. Ela acabou usando sua forma daemon e derrota a Black Maria no final. Outra que muito provavelmente foi presa em Udon também, para fechar o Sanji luta contra o Queen, uma das calamidades do Kaidu. Essa foi a batalha mais difícil do Sanji, porque o Queen é o inimigo mais forte que ele já enfrentou, mas que também tinha todos os aparatos tecnológicos dos seus irmãos, e o Sanji acabou despertando seus genes adormecidos no meio dessa batalha. Mesmo assim, ele usou todo o seu novo poder para criar uma chama azul plasmática, e conseguiu vencer no final. Após isso, o Queen foi mandado para a prisão de Udon, e ainda se recuperando, foi derrotado mais uma vez pelo Touro Verde, tendo todo o líquido do seu corpo sugado. Agora chegou a saber de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo qual foi o pior destino dessa lista. Comenta que eu vou estar vendo também. Se vocês querem um vídeo falando só sobre os inimigos do SOP, comenta aqui embaixo o trás do SOP que eu posso fazer esse vídeo também. Como eu falei, a gente tem outros vídeos falando sobre os inimigos do Luffy e do Zouro, que vai estar aparecendo na tela final desse vídeo. E se você tiver gostado dele, já deixe aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, os vídeos vão estar aparecendo na tela final do vídeo. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu! Um abraço e um abraço e um abraço.